Eu só quero explicar como é que nós mudamos um pouco a programação. Nós íamos fazer com o professor Mário até o final do ano, mas a gente achou melhor fazer uma intercalação. O Mário terminou a parte que se refere a Deus, especificamente, e iria continuar com o moral cristã. Então, nós intercalamos reencarnação, que vai até o dia 24 de setembro, e aí o Mário retoma no dia 1º de outubro, ele retoma e dá continuidade até o final do ano. A gente achou que ficaria melhor fazer essa alternância, porque fica mais interessante para acompanharmos os conteúdos. Depois, qualquer coisa, na hora que nós conversarmos no Meet, se tiverem alguma dúvida, coloquem lá. Boa tarde a todos. Eu me chamo Guilherme Kinnopak, sou membro da Sociedade Brasileira dos Espíritas já há mais de 20 anos. Não sei quem está presente hoje, mas creio que alguns me conheçam. Já participei algumas vezes aqui do CAD, falando sobre reencarnação, também faço palestras junto ao público, e tenho como formação área de Sociologia e Teologia Espírita. A proposta é assumir esse módulo de reencarnação, na verdade, coordenar, como o Rui conversou comigo, nós alinhamos que os módulos desses temas ficarão mais ou menos sob a supervisão de alguém, não que serão exclusivos dessa pessoa, mas serão administrados para que, de repente, outras pessoas também possam virem a ser convidadas para falar em alguns temas pontuais. Inclusive, talvez, no próximo encontro, ou terceiro encontro, vou combinar ainda com o Rui, ele vai estar participando junto com a gente para discutir o tema da reencarnação. Eu fiquei de mandar, trazei, mas eu vou mandar depois para o Rui a programação, e ele vai explicar aqui no final do encontro como é que vai funcionar, como é que funcionarão esses encontros. Bem, como nós temos nove encontros, eu programei para esse primeiro encontro, nós fazemos uma abordagem introdutória à reencarnação, pensando como que ela surgiu no Espiritismo. Eu digo isso porque quase nenhuma outra religião, ou se nós pensarmos nos moldes, como nós entendemos a reencarnação, nenhuma outra religião acabou abordando, ela acabou incluindo para dentro do seu corpo doutrinário a reencarnação como fundamento. Nós temos algumas experiências, algumas tentativas, algumas mensagens que vêm do Oriente, mas eles informam um entendimento diferenciado de reencarnação, que seria metempsicose. Nós talvez já tenhamos visto em alguns filmes indianos ou de outras partes ali do Oriente, em que eles creem que nós podemos voltar em qualquer forma de vida. Então, nós estamos encarnados hoje como humanos, nós podemos vir a estar reencarnados numa próxima reencarnação com formigas. em especial o jainismo, que é uma religião oriental, eles creem que todos, todos são formas de vida e todos podem ter sido, inclusive, interligados, como familiares. Então, eles se abstendem de tentar matar qualquer forma de vida. Eles andam com telas para evitar matar até um mosquito sem querer, mordendo, ou que um mosquito venha na boca da pessoa, porque esse mosquito pode ter sido um pai, uma mãe, alguém com quem ele conviveu. Então, para nós, é um entendimento muito diferenciado e até estranho, sou exótico, daquilo que nós conhecemos como reencarnação. Mas o que nós temos de reencarnação é muito próprio ainda da nossa cultura brasileira e francesa. Hoje, talvez não tanto na França, a gente não tem uma informação maior de como o espiritismo continuou na França após Kardec, principalmente no século XX, em que não o espiritismo, mas as religiões, de modo geral, foram abandonadas por conta do materialismo. Mas a gente tem informações de que lá o espiritismo acabou não vingando da forma como se pretendeu no início. Claro, ficou legado toda a obra que o Kardec produziu, a Revista Espírita. Existe lá ainda a instituição onde ele começou o Centro de Estudos Espíritas Parisiense. Mas não se há muita novidade nesse campo doutrinário a partir de lá. O que nós temos aqui no Brasil e de formas, às vezes, encontradas. Nós podemos dizer que há um entendimento de reencarnação dentro da SBE e outro fora. Então, outras instituições espíritas enfatizam de maneira muito específica a reencarnação. Eu diria até que de maneira, às vezes, um pouco empobrecida, vou explicar porquê. E que hoje, o que nós temos, talvez, de ponta, de linha, de linha de pesquisa, assim, nós tenhamos algo mais moderno, mais atrativo, mais atual, seriam os ensinamentos dentro da Sociedade Brasileira de Espíritas Espíritas, em especial aqueles trazidos pelos espíritos, né? O irmão Leocádio, e em grande abrangência, em grande dimensão, pelo irmão Antônio Grim, que se dedicou a trabalhar de modo mais acadêmico, assim, não querer falar do academicismo, mas o acadêmico no sentido do ambiente de você se deter sobre os temas, os conceitos, realizar a pesquisa, né? A qual ele sempre se incentivou, a contextualização muito necessária. Então, foi quem contextualizou de maneira mais contundente aqui para o século XX, XXI, a reencarnação. Mas nós temos que separar, né? Antes de iniciarmos essa discussão, nós vamos ter muitos encontros para falar sobre reencarnação, eu gostaria de iniciar falando um pouco a separação que existiu entre espiritismo e espiritualismo, né? Porque todos sabem, evidentemente, que não representam a mesma coisa, mas é interessante a gente entender quais são os pontos de contato, né? Naquilo em que, de repente, dialogam espiritualismo, algumas correntes espiritualistas e o espiritismo, e naquilo que são completamente diferentes, né? Não conseguem nem fazer um breve contato ali, não é um ponto qualquer de convergência. Dentre eles é a reencarnação. O espiritualismo, o chamado novo espiritualismo, o espiritualismo moderno, ele surge ali no século XIX, quando das diversas manifestações mediúnicas. Então, nós vamos encontrar, no mundo inteiro, em diversos países, a manifestação dos espíritos. Nós vemos que isso foi algo planejado, né? Pelo polissistema espiritual. Se nós vermos com calma a abertura do evangelho, segundo o espiritismo, ali os prolegômenos, eles têm uma mensagem curta, né? Se eu não me engano, o Espírito da Verdade, em que é falar, ele diz que é chegada a hora, né? Que passou os espíritos batedores, aqueles que vinham fazer todos os tipos de fenômenos, mas chegou a hora de eles trazerem uma mensagem, trazerem um conteúdo. Então, não foi ao acaso, não foi sem planejamento nenhum que esses espíritos começaram a se manifestar no mundo inteiro, através dos médiuns mais variados, né? Sejam eles crianças, adultos, mulheres, alguns falando em língua da qual não sequer eram naturalizadas, né? Não era língua materna, Então, isso gerava uma questão interessante por causa disso. Como não era a língua materna dessas crianças e, de repente, elas começavam a falar numa língua estrangeira, isso gerava um certo até encantamento das pessoas em torno desses fenômenos e, diante disso, começou a ter um interesse maior sobre o que estava sendo dito. mas, para além desses fenômenos, somente, como eu disse através das mensagens, tinha os fenômenos materiais em que havia momentos em que eles conseguiam fazer ruídos na parede, fazer com que as mesas girassem, fazer com que móveis aparecessem de um cômodo para o outro. Então, os espíritos, primeiro, estavam tentando chamar a atenção nossa para que, diante disso, pessoas sérias comparecessem ao estudo para que, aí sim, você tivesse um corpus maior de pesquisa e, com isso, você começasse a ganhar um pouco mais de legitimidade na pesquisa espírita. Pois bem, então, nesse primeiro momento, todo esse fenômeno que começa a acontecer, principalmente com força maior na Europa, que ganha divulgação nos Estados Unidos, ele é chamado espiritualismo moderno. Então, o que é o espiritualismo moderno? É a comunicação dos espíritos desencarnados com os encarnados. Eles ainda não tem uma religião para isso, eles começam a enxergar a partir das religiões que professavam, mas começam a dizer que é um momento novo na humanidade, você começa a ter uma nova dimensão de manifestação. Então, a partir disso, começam a surgir diversas manifestações dos espíritos, como eu falei, antes de que eles trouxessem mensagens com algum conteúdo a ser estudado, eles faziam manifestações físicas. E, como eu disse, essas manifestações atraíam pessoas no mundo inteiro, porque geram muita curiosidade, gerou muita curiosidade. As pessoas queriam ver os efeitos físicos, ver alguns médiums que conseguiam, às vezes, se teletransportar no espaço. Chegou a ter, inclusive, mensagens de uma comunicação mediúnica através de um médium que foi revisada e revista pelo Kant na época. Eu tenho um livro do Kant, agora não vou lembrar o nome, eu posso pesquisar para o próximo encontro, mas é que ele narra está tendo um incêndio em uma cidade e tem um médium que está narrando o que está acontecendo naquela cidade em momentos simultâneos. E o Kant, inclusive, trabalha isso como uma das formas da nossa razão, porque ele trabalhava razão pura, razão prática, e ele incluía isso em uma das formas nossas de pré-cognição. Mas, então, de maneira direta, vários e vários pesquisadores passaram a abordar essas manifestações. Então, nós vemos o Aksakov na Rússia, nós tivemos o Charles Richer na França, nós tivemos na Inglaterra o Arthur Conan Doyle e para uma centena de outros pesquisadores no momento que começaram a descrever esses fenômenos. Mas muito preocupados em separar o animismo do espiritualismo, do que se chamava espiritualismo. Ou seja, o que era resultado somente do médium, das forças psíquicas, como eles chamavam, da energia psíquica do médium, ou o que tinha de fato o concurso de um espírito desencarnado. O grande interesse deles ali era comprovar a manifestação dos espíritos. Talvez com algum planejamento, talvez não com tantos critérios, mas eles já queriam de forma um pouco mais criteriosa desmistificar as relações entre os polissistemas material e espiritual. Mostrar que essas relações não eram mágicas, não eram místicas, não eram aleatórias e eram passíveis de serem racionalizadas. Mas, digamos assim, eles não criaram um corpus conceitual para explicar essas relações, para colocar uma lógica entre as relações e manifestações do polissistema material e espiritual. Quem vai fazer isso é o Kardec. O Kardec, em 1858, ele lança o Livro dos Espíritos e ali já tem a base, o plano diretor do que serão suas outras obras. Os capítulos vão se derivar a cada qual numa obra nova. Aí segue-se depois o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno até a Gênese. E depois ainda tem as obras póstumas, que são algumas anotações do Kardec que foram publicadas depois do seu desencarno, em que ele vai sistematizar o entendimento do Espiritismo. E ele vai fazer de que forma? Tanto é uma passagem famosa dele, ele coloca quase no início do Livro dos Espíritos que ele diz que a legitimidade da doutrina espírita, da revelação espírita, ela reside na universalidade dos conteúdos. Ou seja, por que é legítimo o que ele está escrevendo? Porque não é fruto da cabeça de uma só pessoa. Não foi ele quem psicografou a obra espírita. Não foi um profeta que trouxe até ele isso acabado. Ele não pegou uma coletânea de textos de um médium e publicou. O que ele fez foi pesquisar sobre determinados temas, mensagens no mundo inteiro que estavam surgindo sobre determinados assuntos, para daí sim ele ver o que havia de convergente, o que era racional, lógico, que passava pelo crivo daquilo que já estava sedimentado em torno do que ele foi construindo, do arcabouço que ele foi construindo da doutrina espírita para fazer a revelação do espiritismo. E a partir de então ele só publicava, primeiro na revista espírita, a título até de provocação para ter um retorno de outras mensagens, para depois de um tempo esperar o momento adequado, e publicava os temas que ele achava adequados. Então ele foi publicando os livros ao longo do tempo mediante essa pesquisa. E ele resistiu um pouco, inclusive, a trabalhar a questão da reencarnação, como ele narra depois nas obras póstumas. Por quê? Como eu já mencionei, todas as outras linhas espiritualistas não incluíam nas suas pesquisas e nem nas suas obras e nem no seu entendimento a reencarnação como um fundamento, nem como uma verdade. Pelo contrário, eles diziam que não havia indícios, evidências possíveis para você conseguir comprovar o fenômeno da reencarnação. Tanto é que o Kardec, que é o primeiro que vai fazer associar esses fenômenos ditos espiritualistas ou os fenômenos ditos do espiritualismo moderno, a reencarnação. E por que a gente vai separar da espiritualismo de espiritismo? Porque dentro do espiritualismo tinha uma série de crenças. Nós vimos que o Arthur Conan Doyle, por exemplo, coloca que um dos precursores do espiritualismo moderno seria as Irmãs Fox, que fizeram uma série, viajaram por vários países fazendo uma série de espetáculos com manifestações mediúnicas, defeitos físicos, cujo objetivo ali era atrair a atenção das pessoas, mas a partir também do momento que isso se tornou muito comercial e que elas fugiram demais ao objetivo, os espíritos pararam de se manifestar. Mas então o grande interesse desses espiritualistas era esse, o Kardec não. Ele vai se interessar por como que se dão as lógicas entre esses, a lógica entre as relações do polissistema material e espiritual, como isso é passível da análise sobre leis, então ele coloca as leis morais, as leis espirituais, e constrói esse arcabouço todo, ele vai construir essa sintaxe nova e sob esses fundamentos que ele acaba levantando, Deus, Jesus, moral cristã, reencarnação de perbítrio e a comunicação entre os polissistemas, a mediunidade, ele vai chamar de espiritismo. Tanto que a primeira frase, se eu não me engano, é a primeira frase dos espíritos é para fenômenos novos são necessárias palavras novas. veja que é um período que estão surgindo muitas novas disciplinas científicas e filosóficas na Europa de maneira geral. Quando com Darwin você consolida e cria a biologia, quando com depois Lavoisier e mais alguns outros você consolida a química enquanto disciplina autônoma ser investigada separadamente, então a física começa a ter um campo próprio de pesquisa que já vinha anteriormente com Galileu e em Newton mas também começa a ganhar um espaço autônomo nas universidades e Kardec também resolve criar não uma disciplina mas uma forma de conhecimento que reunisse filosofia, religião e ciência então para ele não era só uma ciência era também religião e filosofia para entender cujo principal objetivo fosse entender as relações entre os polissistemas material e espiritual como se dava isso para mostrar que isso não acontecia de maneira casual de maneira mágica de maneira ritualística mas que não existiam de acordo com leis que eram passíveis e serem analisadas e codificadas quando ele fala da codificação da doutrina espírita sobre a forma do espiritismo é esse esforço que ele empreende em você verificar a partir da coleta de dados e os dados seriam as diversas comunicações mediúnicas a regularidade os padrões aí você tinha mensagens de profundidade maior na qual ele se detinha e verificava qual a lógica interna dos argumentos e foi o que ele fez para construir esses fundamentos e aí ele inclui a reencarnação e aí como eu disse ele vai falar para fenômenos novos são necessárias palavras novas e aí ele cria a palavra espiritismo que é um neologismo uma palavra nova ele cria essa palavra que até então não existia existia espiritualismo mas não espiritismo tanto que fora da França os espiritualistas não se referem a espiritismo em quase nenhum momento quando eles falam em espiritismo alguns dizem aquele espiritualismo latino ou seja eles entendem que o espiritismo ele é uma forma de espiritualismo ele está dentro do campo espiritualista mas ele tem um campo restrito em um campo próprio do espiritualismo ele até algumas coisas está fora do que o campo geral do espiritualismo aceita mas ele tem um contato com o espiritualismo e os espiritualistas chamavam o espiritismo de espiritualismo francês ou latino porque ali era o único local onde se inclusive se trabalhava a reencarnação aí ganhou importância ficou muito famosa uma obra do Arthur Conan Doyle até pelo nome que ele tinha todos conhecem já ouviram falar das obras do Sherlock Holmes que foi o Arthur Conan Doyle que escreveu foi o autor dessas obras de mistério e investigação e ele começa a se interessar pelos fenômenos espiritualistas ele é um dos primeiros a pesquisar as irmãs Fox e tantos outros médiuns e ele lança um livro à época chamado A História do Espiritualismo esse livro quando ele vai para a França como os franceses não entendiam não estavam muito habituados ao verbete espiritualismo eles estavam mais por conta do Kardec eles estavam mais vinculados eles já estavam mais escolados dentro do verbete espiritismo a tradução do livro do inglês para o francês se passou de História do Espiritualismo ou de Espiritual History para a História do Espiritismo na França então na França o livro passou a ser chamado História do Espiritismo mas no entanto não era História do Espiritismo aquilo que o Conan Doyle escreveu era História do Espiritualismo tanto é que ele vai se referir em um capítulo mais ou menos ao Kardec e falar existe um codificador com tais e tais propostas mostrando que é diferente do espiritualismo moderno mas cita o Kardec de passagem e o Kardec criou o Espiritismo portanto esse livro não poderia se chamar História do Espiritismo isso foi feito por questões editoriais como eu falei para os franceses ter um consumo maior da obra como eles não estavam habituados ao ver o Espiritualismo acabaram traduzindo como História do Espiritismo que foi o que chegou ao Brasil nós traduzimos do francês essa obra e ela chegou aqui como História do Espiritismo atualmente há alguns anos que os editores responsáveis pelos direitos autorais aqui no Brasil alteraram e mudaram para História do Espiritualismo essa obra do Conan Doyle porque se nós confundirmos essas questões se você for dar para um leigo que está estudando agora História do Espiritismo e ele pega uma versão antiga dessa obra do Conan Doyle traduzida aqui e acredita que aquela é a história do Espiritismo não é porque se o Kardec criou o Espiritismo e ele é um capítulo a parte ali e se desenvolve com pouca profundidade eles não estão tratando o Espiritismo eles estão tratando o Espiritualismo e todos os Espiritualistas talvez a maior queixa que eles tinham contra o Espiritismo a forma do Kardec de enxergar esses fenômenos era a reencarnação porque esses outros países por questões culturais religiosas ideologias eles não trabalhavam com questões reencarnatórias poucos povos ali na Europa tiveram ou nutriram crenças reencarnatórias talvez os povos celtas os druidas ali na Irlanda nós tivemos um movimento também de alguns povos na França mas que foram completamente destruídos pela Igreja Católica combatidos pela Igreja Católica nós temos na Bíblia uma passagem depois reinterpretada por Kardec do encontro dos sábios judeus que falam sobre reencarnação mas isso para eles é visto como algo figurado não concreto então não era muito comum a crença reencarnatória como eu disse talvez por ser uma coisa do Oriente houvesse até uma separação e você acaba fortalecendo outras crenças em detrimento das crenças orientais que como eu disse no Oriente se entendia de forma diferente realmente tem psicose então não é reencarnação como nós entendemos e o que passa a ser o básico de como nós passamos a entender é que nós temos uma experiência material aqui na Terra e ao desencarnarmos nós faremos um estágio de aprendizado antor sistema espiritual para retornar numa outra existência material enquanto humanos há um grande sentido evolutivo uma flecha no sentido evolutivo da reencarnação que não é retrocesso das formas evolutivas então nós não podemos encarnar uma forma de vida que nos limite todo o aprendizado que nós já alcançamos enquanto humanos não faz sentido se nós já alcançamos uma certa bagagem um certo arcabouço um background de conhecimento enquanto espíritos humanos na condição humana não fazia sentido nós encarnarmos para condições biológicas que não suportassem ou limitassem completamente as nossas possibilidades de aprendizado dentro daquilo que nós já construímos então por isso o espiritismo combate de forma veemente essa forma da metempsicose e o Kardec passa a ser criticado inclusive por alguns desses outros espiritualistas como Aksakoff que diz que os textos em que o Kardec se utiliza para justificar a reencarnação são textos muito elitizados ele diz que seriam textos ele escolhe talvez eles diziam que escolhia propositalmente textos que eram assinados por espíritos mais importantes para dar legitimidade ao texto que ele estava se revindo sobre a reencarnação e que isso não era um fenômeno legítimo mas que o Kardec se utilizou de poucas evidências de poucos elementos para acabar construindo esse pilar esse fundamento do espiritismo e o próprio Kardec ele vai responder isso no livro dos espíritos porque embora o livro dos espíritos seja o primeiro dos livros dele ele já estava em ação em discussão há muito tempo com a revista espírita porque se ele vai compilar material do mundo inteiro ele teve que ter um grande tempo para isso então o livro dos espíritos só vai aparecer até ele um pouco às pressas depois ele reformula um pouco a forma como ele foi distribuído pela necessidade que estava ao tempo dele das discussões mas o Kardec ele refaz depois de 1858 até a obra era dividida em quatro livros somente depois que ele faz a divisão em cinco livros que vão gerar os outros livros posteriores e ele desde o começo insere a reencarnação e o capítulo que se refere a reencarnação a pergunta a questão do livro dos espíritos se refere a reencarnação é a partida de 222 se vocês procurarem na questão 222 do livro dos espíritos ela não é uma questão de pergunta e resposta como as demais a gente sabe que o livro todo é marcado por perguntas e respostas ali nessa não tem uma pergunta tem umas considerações sobre a pluralidade das existências então aquilo que o Kardec depois vai trabalhar como reencarnação ele coloca ali considerações sobre a pluralidade das existências e ali ele se debate aí é um texto dele um artigo dele com ao longo de cinco ou seis páginas em que ele está fazendo uma defesa da reencarnação perante as críticas que ele recebeu veja que ele parece estar dialogando com críticos sem nomeá-los ele não vai se referir o Oxakoff ou a outra determinada pessoa ao Conan Doyle mas ele percebe isso bem ali que ele está fazendo uma defesa da reencarnação diante de críticas que ela vai recebendo a questão da pluralidade das existências e ele coloca assim como um fundamento tanto que ele vai explorar e desenvolver isso melhor depois em outros livros no céu e inferno ele trabalha muito bem essa questão de como as pessoas encarnam e depois a possibilidade do reencarne no próprio dos espíritos ele já adianta isso então mas é uma questão central que ele coloca não uma resposta que ele compilou mas ele coloca ali o entendimento que ele teve a partir dessas respostas e é quase que um breve artigo dele em defesa da pluralidade das existências nós temos várias existências na experiência material pois bem hoje essa questão da reencarnação começou a voltar eu não digo já de agora mas na última talvez já a partir do século XX na segunda metade do século XX por mais para o final do século XX pesquisadores dos Estados Unidos de universidades norte-americanas começaram a se deparar com fenômenos de crianças com memórias de vidas passadas tem um pesquisador em especial Ian Stevenson que começou a se dedicar muito a essas pesquisas não só ele aqui no Brasil também tiveram o Hernani Guimarães se não me engano o Hernani Guimarães o pesquisador da Federação Espírita se dedicou muito ao estudo acho que até fez contato com o Ian Stevenson sobre essa questão das crianças com memórias de vidas passadas e é para os pesquisadores mas o mais importante é esse Ian Stevenson e eles começaram a tentar mediante crianças que logo na mais tenra idade começavam a desenvolver a fala a comunicação diziam que não pertenciam àquela família que elas eram casadas com uma outra pessoa de uma outra família e contavam uma história de como elas tinham desencarnado e eles iam verificar os fatos e muitas delas batiam então havia uma comprovação a partir do relato dessas crianças de um passado um pouco mais não remoto mas passado ali de três quatro décadas anteriores segundo o qual essas crianças teriam vivido nessas décadas anteriores e traziam um relato detalhado que era possível inclusive a comprovação em campo do que essas crianças relatavam e claro eles tiveram cuidado para ver se essas crianças não tiveram para às vezes tomaram contato com essas histórias por outros meios leram em algum lugar ou ouviram de alguém essas histórias e acabaram às vezes incluindo para dentro de si não tem as proteções às vezes intelectuais para conseguir se proteger do que é real do que é falso inclusive assumir para si coisas que não são verdadeiras mas eles começaram a fazer uma triagem e pesquisaram que muitas realmente eram casos verdadeiros mas isso foi feito muito dentro do contexto americano que eu diria que é muito pragmático esse trabalho é muito pragmatismo ou seja eles tentam comprovar se uma coisa existe eles chegam até ali o grande sentido deles é pesquisar se existe e existindo para isso eles acreditam que funcionam e pronto se a fé para eles é funcionar se ela é verificada na prática que ela funciona então se funciona uma pessoa fazer prece por outra prece é a fé se a prece se várias pessoas fazendo prece por uma pessoa no hospital comparando com outras essa pessoa tem melhores resultados eles entendem então que a prece é verdadeira a fé é verdadeira e vão utilizar isso de modo como eu disse pragmático não vão deter tantas causas de profundidade as questões filosóficas da prece ou da fé o espiritismo a proposta dele já desde o início era discutir em níveis de profundidade a partir da ciência filosofia e religião esses temas todos que foram levantados por Kardec inclusive contextualizando com que hoje nós vamos tendo de novidades e que vão surgindo de inovações nesses campos de conhecimento por isso diria que hoje se nós formos nos deter sobre as fontes de pesquisa ao redor de todo o planeta que pesquisam sobre reencarnação e alguns centros se denominam centros de estudo metapsíquicos então já abandonaram também o rótulo do espiritualismo o espiritismo na França não avançou ele avançou mais no Brasil nós vamos encontrar normalmente pesquisas a partir dessas crianças com memórias de vidas passadas mas sem a fundamentação do porquê reencarnar a necessidade da reencarnação a funcionalidade da reencarnação o que significa esse instituto o quanto ele faz parte da nossa lógica inclusive evolutiva na nossa trajetória evolutiva no espaço e no tempo o que isso significa em termos de contribuição com a coletividade por que eu reencarno e eu reencarno quais as condições do meu reencarne então são questões aos montes que são passadas em branco nesses outros locais nessas outras áreas de pesquisa e que foram muito bem pesquisadas e avaliadas dentro do espiritismo e aqui eu falo em especial dentro da sociedade brasileira de estudos espíritas que vinculou a reencarnação a uma dimensão muito própria e eu diria até inovadora que se aparece latente implícita no livro do Kardec agora já com o Irmão Grimm vai aparecer de forma expressa o Instituto Reencarnatório é o Instituto de Aprendizado é o Instituto de Evolução é o Mecanismo de Transformação de Autoconstrução dito isso a gente percebe que os outros centros espíritas principalmente aqueles presos à Federação Espírita e não é uma crítica isso é uma constatação do modo como eles trabalham a reencarnação muito próximo daquilo que o Kardec deixou sem recontextualização sem nenhuma reinterpretação ou sem uma avaliação mais crítica da reencarnação às vezes como você estar pagando por erros passados então a reencarnação perde a dimensão evolutiva de aprendizado e ela passa a ser de expurgação de expiação você está sempre tendo que cumprir uma determinada trajetória para apagar para corrigir um erro que você cometeu no passado claro isso também tem viés de aprendizado mas a maneira como é colocada normalmente é uma maneira muito linear e aí é que nós vamos começar a separar isso nos próximos encontros para falar sobre reencarnação nós vamos ter que reinterpretar um pouco também o modo como é enxergada a realidade hoje e como era enxergada a realidade mentalidade científica filosófica na época do Kardec onde existia ainda uma uma ciência calcada na linearidade causas e efeitos lineares isso nós vamos explicar posteriormente em outras oportunidades e hoje nós já entendemos o pensamento complexo não existem causas e efeitos lineares existe um pensamento sistêmico por trás dos fenômenos científicos então a gente não pode mais imaginar a reencarnação simplesmente a partir de uma resposta ou de uma maneira simplista e imediata de enxergar as coisas assim eu perceber às vezes o âmbito maior do local em que eu estou reencarnado então a pessoa nasce com problemas com determinado ente familiar algo que é muito comum dado as condições de existência e as nossas limitações hoje nós temos a ter conflitos com as pessoas que nos são mais próximas porque são aquelas que convivem a maior parte do tempo conosco são aquelas com as quais a gente se permite ser mais espontâneo e aí a gente não tem tanto como camuflar nossa personalidade nosso caráter porque às vezes no ambiente externo a gente consegue um pouco modular os nossos comportamentos em função da expectativa que eu tenho dos outros ou que eu imagino que os outros tenham sobre mim então posso tentar me comportar de maneiras às vezes inclusive simular alguém que eu não sou mas no ambiente familiar isso é difícil porque as pessoas conhecem-se bem umas às outras eu espero-se que conheçam bem umas às outras e ali surgem a maior parte dos conflitos então é comum que nós vivemos ter mais conflitos com os familiares depois com o cônjuge daí com a nossa nova família filhos e até com os nossos amigos mais próximos então esses conflitos são naturais próprios da nossa experiência existencial não quer dizer que eles vêm sinalizados ou marcados em uma reencarnação anterior então se eu tenho um problema com um parente determinado é porque em outra reencarnação nós estivemos reencarnados juntos e viemos para resolver esse problema essa é a visão simplista essa é a visão linear que não se pode ter infelizmente é aquela pela qual a maior parte das pessoas hoje chegam aos centros espíritas a reencarnação é uma porta muito forte de entrada para a pessoa chegar ao centro espírita porque ela viu na novela ela leu o romance espírita ou ela sente que alguém que está com ela está junto para cumprir uma missão dado uma reencarnação anterior Brinco sempre fala que parece que é um intercambismo familiar dentro dessa visão reencarnacionista em que você vai trocando de papéis mas sempre com as mesmas pessoas então ora eu sou filho de alguém no momento eu sou marido depois eu sou avô sua esposa então nós vamos trocando os papéis familiares mas com as mesmas pessoas isso pela aí se a gente inserir dentro de toda a lógica da obra espírita aí dentro dessa questão sistêmica dessa questão da complexidade em que tudo é tecido junto a gente já vai perceber que isso já começa a combater o próprio princípio da evolução porque eu não consigo evoluir em ambientes de repetição de igualdade sem que haja pluralidade sem que haja multiplicidade de pensamentos nós não conseguimos evoluir se eu conviver com pessoas várias e várias reencarnações a gente tende a cristalizar certos comportamentos e condutos eu vou estar sempre convivendo com o mesmo tipo de pensamento com a mesma esfera com uma mesma mentalidade próxima a mim isso vai limitar muito as minhas condições de aprendizado além do que veja se há pessoas que em algum momento eu acredito que eu fiz mal a elas mas essas pessoas no momento delas de evolução não se deixaram ofender e estão numa outra trajetória evoluída por que elas teriam que ficar presas a mim numa próxima reencarnação para esperar que eu fizesse uma compensação é uma questão que ela falha pela lógica ela falha pelo pensamento matemático pelo cálculo por diversas maneiras é falha os espíritos dizem que no geral a gente vai reencontrar as pessoas se nós reencarnamos por que séculos depois e quem sabe num reconhecimento distante assim porque as pessoas que hoje me são muito queridas e que eu fico pensando que eu quero voltar a reencarnar com elas eu tenho que imaginar que numa reencarnação passada eu tive outras também que eu estive querendo não mais me separar dessas pessoas ou não mais se reencarnar distante delas mas aconteceu e aconteceu que eu ainda me vinculei essas novas pessoas então as respostas que nós temos nos centros espíritas em geral sobre reencarnação são muito mistificadas e irresponsáveis porque às vezes as pessoas atribuem qualquer coisa a uma questão reencarnatória uma dor de cabeça que a pessoa tem que prevalece a pessoa está em crise permanente tem enxaqueca é reencarnatória a pessoa tem uma doença tem diabetes é reencarnatória abusou muito do açúcar na reencarnação passada as pessoas dizem que vem com uma limitação física um defeito físico qualquer é reencarnatória porque na outra encarnação ela cortou um braço ela tentou suicídio qualquer coisa assim são explicações muito simplistas diante da grandiosidade que a reencarnação pode iluminar a reencarnação quanto instituto essa questão de aprendizado e oportunidades ela pode demonstrar assim um ângulo enorme de conhecimentos para nós que estão sendo infelizmente às vezes reduzidos em funções dessas explicações mais imediatistas e românticas que às vezes as novelas contribuem eu não lembro mas acho que quase sempre as últimas novelas que trabalham alguma coisa espiritual é sempre um casal que se desencontra numa reencarnação e volta para se reencontrar e vejam que são são questões que não estão distantes da obra de outros autores tem um autor importante que o Espiritismo que inclusive era trabalhava com Kardec depois se alguém lembrar o nome ele escreveu o problema do ser do destino da dor o Leão Deni ele até não por isso mas ele não teve uma uma formação muito acadêmica como teve o Kardec que foi o que proporcionou talvez ele fazer codificação mas o Leão Deni vem por isso como um estudioso um autodidata mas veja que algumas coisas que ele escreveu não passavam pelo crivo da razão então o Leão Deni escreve que existem espíritos que estão são criados aos pares e destinados a viverem juntos por toda a eternidade ou seja aquela ideia de almas gêmeas também que faz parte do ideário comum das pessoas é que também se a gente for ver pelo ponto de vista evolutivo todas essas questões que eu tinha mencionado de fazer cálculos de reencarnação possibilidades de aprendizado você viver com multiplicidade espíritos sendo criados aos pares não faria sentido porque a evolução ela é um aprendizado muito próprio particular porque o conhecimento ele só nasce de dentro pra fora e fica dentro de cada um então não há como essa ideia de espíritos pares o Leão Deni menciona no livro dele mas isso só que ele não submete um crivo da razão conceitual como Kardec fez e isso nunca apareceria no lado do Kardec porque antes ele filtraria sobre todas as formas esse tipo de mensagem então nós temos que ter um cuidado com essas informações que vem pelas novelas pelo senso comum muitas pessoas dizem meu filho tem todos os traços do meu avô e a família acha que é o avô reencarnado aí falta também entendimento de biologia de herança biológica herança cultural então feita essa primeira abordagem eu espero que a gente possa nos próximos encontros aí aprofundar a partir daqui entendendo por que que outros locais não trabalham reencarnação como que o Kardec coloca isso e o próprio Kardec diz que resistiu um pouco porque ele também por formação ali ele no ambiente protestante que ele teve aulas com o Pestalozzi mas tem ali também a França tinha uma forte experiência católica e ele por essa questão cultural toda ele resistiu muito tempo a adotar a reencarnação e ele se deixou convencer pelas provas e não o contrário não quis ele induzir moldar a sua convicção às provas ele se permitiu moldar o que ele estava encontrando em conteúdos e aí entendendo hoje como nós trabalhamos a reencarnação a gente tem que entender que a SBE é um local de ponta para entender a reencarnação a partir do conteúdo que o Irmão Green traz trouxe ficou registrado toda a riqueza que ele trouxe sobre trabalhar a maneira nós olharmos as leis de transauto eco-organização transauto eco-administração e como que a gente pode inserir a reencarnação dentro dessas leis quando ele fala de código básico do universo código básico do indivíduo como que a gente pode trabalhar isso a partir da reencarnação então eu creio que esse vai ser o nosso objetivo para os próximos encontros eu vou vou fico devendo a programação mas eu quero ver se até o começo de semana que vem eu monto até para a gente saber quem vai participar junto comigo eu sei que o Rui vai participar de uma exposição eu estou vendo outras pessoas para participarem junto comigo e aí eu deixo para vocês como tarefa nesse primeiro encontro leiam ali a questão 222 do Kardec tentando ler como uma resposta a críticas externas tentar entender esse contexto no qual ele estava inserido sendo criticado que as pessoas não acreditavam na possibilidade da reencarnação eles acreditavam que os espíritos se comunicavam conosco para eles a grande novidade do espiritualismo moderno foi que os mortos podiam se comunicar com os vivos e não se dedicaram nem muito a entender o conteúdo que eles queriam trazer ou porque eles podiam se comunicar e o espiritismo fez isso de maneira muito cuidadosa muito meticulosa através do Kardec então agora acho que o Rui vai explicar um pouco como vai funcionar esse módulo e nós vamos abrir para as perguntas sim nós vamos agora para o Meet então Guilherme aquele Meet que você deixou isso vamos todos para o Meet e aí formulo as perguntas as indagações e considerações ok? vamos para lá? vamos para lá eu vou fazer uma pergunta sabe que não sei se vocês lembram de uma das explicações até que o irmão Grimm falou sobre essa questão do autismo sabe que nas escolas atualmente essa questão do autismo é absurda em cada sala de aula nós temos uma média de três ou quatro crianças autistas é assim é um número aumentando cada vez mais é claro que pode ser só a condição física é claro que pode não haver uma explicação na reencarnação uma vez até o professor o irmão Grimm falou que tinha alguma coisa assim a ver parece que o código básico do indivíduo estava mais ou menos em discordância com o código básico do universo mas eu assim até queria ter perguntado mais profundamente mas eu estava com muita vergonha acabando não perguntando porque essa é uma questão muito que nos incomoda muito de saber qual é a origem de tantas crianças com autismo no momento ele também falou também um pouco da questão da radiação então o que que vocês têm alguma coisa alguma coisa para contribuir com relação a essas reencarnações assim muito mais muito grandes número de autistas hoje em dia bem não sei se o Rui quer falar depois mas só colocar aqui quando eu digo assim que não há uma linearidade entre os fenômenos que aparecem na nossa condição atual e as reencarnações passadas não quer dizer que às vezes de fato alguma coisa que a gente viva hoje alguma condição que a gente encontra hoje se deva a uma reencarnação pretérica então às vezes o próprio autismo atual que a pessoa apresenta pode sim ter vínculos com a reencarnação passada mas nós temos que tratar isso mais como excepcionalidade não como uma regra porque de fato o irmão Grimm alertou várias vezes para o aumento do autismo eu não lembro muito também não fui a fundo nas questões nas razões mas existem também tentativas de explicações cientistas isso se deve muito ao contexto atual da Terra eu acredito que o excesso materialismo que a gente vivencia a transição que a gente está tentando passar aqui no planeta Terra o irmão Grimm sempre diz que vai acontecer esse salto quântico cultural mas a questão você falou da radiação os produtos a tudo que a gente é submetido eu acredito que o autismo acaba sendo ele falava muito do problema da gravidez das mulheres que bebiam na gravidez e isso gerava um grande número de excepcionais tanto no síndrome de Down ou autistas então eu acredito que as causas eu não tenho domínio para falar quais são mas eu acredito que são mais devidas à reencarnação atual a fatores e variáveis da encarnação atual do espírito que não escolheu aquilo não era de repente um traçado para ele não fazer parte da missão reencarnatória da proposta reencarnatória dele e surgiu como uma contingencialidade um contingencial da terra e ele acabou tendo que passar por esse desafio sem que fosse do projeto inicial dele isso acontece a nós o tempo todo as contingências às vezes fazem com que a gente tenha que durante o próprio desempenho do papel readaptar esse papel aqui na terra readaptar a nossa missão não que como eu falei não seja às vezes também um processo missionário eu lembro que também já ouvi o irmão Grim falar que às vezes algumas crianças que nascem no autismo naquele grau mais severo em que elas não se comunicam mesmo que elas só se balançam às vezes elas vêm missionariamente nessa condição para despertar a sensibilidade de alguém pesquisar a doença então mas seriam casos mais excepcionais agora de de regras imagino que as causas do autismo estão na reencarnação atual na reencarnação mais presente não sei se o Rui quer complementar ou alguém não acho que é isso mesmo Guilherme esse tema é sempre recorrente a reencarnação exatamente por essa indagação que a que a parecida fez porque é comum as pessoas terem uma visão mecanicista reencarnou autista porque provocou alguma lesão em terceiros em vidas passadas e que provocou algum déficit de compreensão de aprendizado em alguém e aí volta vem com alguma algum tipo de problema nessa natureza mas eu acho que é isso mesmo a Rosângela pediu a palavra a Rosângela pedi sim eu queria só assim primeiro falar que eu gostei bastante das colocações que você fez e tem um canal não sei se é no History Channel ou no Discovery que está passando alguns casos de reencarnação não sei se você chegou a ver assim como se fosse assim uma novela né mas assim passando todo quando começou mostra a criança os pais fazendo depoimentos até achei interessante mas assim não é uma coisa assim que me chama tanta atenção porque a gente já vem estudando mas achei interessante as pessoas que nunca viram então talvez está refletindo um pouco sobre isso mas eu queria assim só complementar uma coisa que a Aparecida falou em 2017 quando eu estava nos Estados Unidos eu vi muitas escolas mas eu vi assim era em escola era em revistas ai professora para autista escolas para autistas mas ai eu falei nossa o que está acontecendo eu nunca tinha visto assim também parecia que tinha assim sabe em todo lugar que você via revistas de educação e ai eu fiquei também assim achei meio estranho né aparecer a gente conhece eu conheci alguns casos mas não tantos casos assim ai depois quando eu vim para cá eu atendi porque eu sou professora e eu faço atendimento particular não estou mais em escola atualmente eu dou aula de inglês nem que eu sou professora de inglês mas eu fiz pedagogia fiz um pouco também estudei psicopedagogia e ai eu faço alguns atendimentos para crianças que tem problemas e eu atendi algumas crianças com autista com espectro autista e a gente vê o que eu pude ver aparecido assim que muito desses problemas também a raiz são na questão familiar então as crianças podem até ter algum problema assim aparentarem essa disfunção esse problema mas o que eu vejo muito que eu sinto muito a questão familiar é muito importante então mães que quando as crianças eram pequenas se eles já apresentavam algum problema por conta delas não darem conta de não darem atenção ou de trabalharem fora enfim não vou fazer um julgamento mas a gente sente que faltava muito a base para essas crianças e que isso aumentou esse problema consideravelmente sabe das crianças não terem essa atenção né mais detalhada mais especializada entre aças e aí eu fui consultar até uma pedagoga e também uma pediatra e ela falou que nem todos os casos eram de espectro autista precisa ter realmente né uma avaliação todo um trabalho para saber se essas crianças tem mesmo ou não esse problema então só queria colocar isso né que é realmente um assunto recorrente a gente vê muito as pessoas procuram muito por assim aparecendo muitas crianças autistas e às vezes realmente as respostas são muito simplistas como você colocou né às vezes ah porque isso é de outra encarnação e aí fica assim acabou é de outra encarnação então não vou avaliar não vou trabalhar em cima né então eu acho que é bem interessante essa colocação e era isso muito obrigada ah e eu queria mandar você manda um beijo para sua mãe tá que ela é polaca também como eu ela já sabe você fala que a amiga dela polaca de São Paulo mandou um beijo para ela tá obrigada a Denise boa tarde a todos né só uma eu acho assim que é importante a gente clarificar um pouco principalmente para uma colocação que a Maria Aparecida fez embora o autismo esteja aumentando o número de estudantes presentes na escola ainda não é não existe isso de ter três quatro crianças autistas na mesma sala de aula porque existe todo um amparo legal a essa doença tá e eles precisam realmente é e quando se entra com um processo jurídico eles têm o direito a um profissional especializado em inclusão em educação especial para atendê-los dentro da sala então na verdade nós procuramos deixar apenas uma criança autista por sala de aula ainda mais porque esses casos de reclusão levam a uma outra lei que reduz o número de alunos por sala de aula para que os professores possam atender essas crianças uma outra colocação que a Rosângela fez também com relação a desestruturação familiar ela pode gerar outros problemas de dificuldades de aprendizagem dessa criança mas nunca o autismo porque nas últimas pesquisas médicas está sendo assim muito trabalhado porque o autismo ele é uma doença muito recente na nossa na nossa sociedade né e a causa principal do autismo hoje já está sendo comprovada que ela é genética então quando eu infelizmente não assisti nenhuma aula do irmão Green e e isso realmente quando vocês comentam assim eu só tenho a leitura dos livros do irmão Green mas quando ele diz nessa associação do autismo com o problema genético eu já li teorias e agora eu não me lembro não me recordo do autor mas que o autismo como um problema genético ele vem para uma nova adaptação do cérebro porque a criança autista ela tem uma forma diferente de pensar do que a nossa e nos casos de autismo eles não têm por exemplo esses rompantes de paixões violentas que muitas vezes nós temos então eles não têm esses amores passionais esses ódios irracionais o cérebro da criança autista ele funciona diferente então nessas teorias novas de estudo na área espírita eles trazem que o cérebro autista da criança autista em seus vários níveis de gravidade ele já está trazendo modificações biológicas para digamos assim cérebros novos tipos de cérebro no polissistema material para que faça frente a esses novos estágios de evolução humana no polissistema material então a terra nessa transição para um planeta regenerador ela nós não teremos algumas paixões que o nosso cérebro traz hoje em dia então o autismo já seria uma reformulação biológica biológica do nosso cérebro para essa nova fase evolucionária então por ser uma doença nova ela é muito interessante de ser estudada e cada criança autista ela tem ela se apresenta com uma caracterização diferenciada então nós que estamos dentro de sala de aula e eu estou falando isso porque eu também sou pedagoga além de da minha formação em letras e também tenho o pós-graduação em neuropsicopedagogia então essas novas teorias médicas que estão aparecendo elas são muito interessantes para serem pesquisadas para a gente entender esses novos cérebros que estão aparecendo inclusive que uma boa parte deles possuem altas habilidades em algumas áreas né então ou é em idiomas ou na matemática eles assim têm assim sim por eles serem por exemplo sim por eles na verdade trazerem uma concentração de interesse numa determinada área muitas vezes eles desenvolvem a um nível digamos de altas habilidades essa área então por exemplo se um autista ele tem um nível de concentração na área de interesse dele é a matemática ele vai desenvolver essa área do cérebro dele só que o problema do autista é que daí ele bate só naquela área entendeu ele não desenvolve as outras áreas em torno então não há uma complementariedade assim de áreas nele e nós temos autistas que não tem essa super dotação que eles não tem essas altas habilidades nessas áreas tá inclusive às vezes associa-se ao espectro autista outras síndromes de dificuldade de aprendizagem Denise quando eu falo assim da parte da desestruturação eu acho que assim que acaba prejudicando muito se houvesse uma estruturação dessa família né não falo que essa desestruturação causou o autismo é lógico que não mas isso contribui para que a criança fique assim prejudicada entre aspas se ela tivesse um apoio um suporte familiar psicopedagógico com todo um apoio então eu acho que ela teria mais condições de desenvolver lógico que cada criança existe outros níveis né então a gente sabe mais ou menos que cada criança tem um nível dentro desse espectro do autismo também né e desculpa perguntar você fez letras em inglês ou uma outra um outro idioma acho que ela não me ouviu acho que ela não ouviu Denise você tá por aí Bom Rui é com você então obrigada Oi Rosângela desculpa meu áudio meu áudio desligou o que nós observamos hoje dentro das escolas é assim que a maioria dessas crianças autistas quando o diagnóstico é digamos apresentado às famílias geralmente o pai o pai nessa estrutura abandona a família então a mãe com certeza ela fica sozinha para dar conta dessas crianças e muitas vezes essas crianças são gêmeas também tá então é essa desestruturação familiar essa falta de apoio familiar também está muito ligada ao contexto social hoje né dos diferentes tipos de família e a maioria das nossas famílias dentro das escolas públicas normalmente tem como arrimo de família só a mãe então assim a educação pública hoje ela procura dar esse amparo né esse apoio através desse atendimento interdisciplinar a essas crianças julgo boa tarde a todos eu gostaria de fazer uma colocação a respeito da generalização dos problemas de aprendizagem que nós temos o estudo que eu vou dividir agora com base naquilo que eu li do artigo do artigo correspondente é do professor Egídio José Romanelli que acho que boa parte dos senhores deve conhecer ou já ouviram falar a respeito que trabalha dos cursos já há bastante tempo de psicologia psicopedagogia pedagogia neuropsicopedagogia e ele na década de 80 90 foi o precursor da subdivisão dos problemas de aprendizagem ele divide em três categorias naquela época e hoje nós já podemos ter mais categorias inclusive o próprio transtorno do espectro autista que tem as suas peculiaridades nesse estudo ele divide os problemas de aprendizagem e passa a caracterizar com maior número de detalhes que tem problema tem problema mas muitas vezes não é um problema propriamente dito na perspectiva do aprender e do aprender os problemas de aprendizagem eles são divididos em três categorias com base no estudo do professor as deficiências que tem sobretudo uma condição genética e acometem cerca de 5 a 7% de todos os estudantes em fase escolar no mundo a segunda classificação são os transtornos as disfunções ou os distúrbios até a fala do próprio professor ele diz assim se a mãe fuma se a mãe bebe se a mãe administra medicamentos se a mãe não apresenta condições satisfatórias em termos de equilíbrios emocionais durante todo o período de gestação existe uma maior probabilidade de promover de promover um transtorno uma disfunção ou um distúrbio no desenvolvimento neurológico dessa criança que vai nascer sendo esses distúrbios essas disfunções a descalculia que afeta socialmente o transtorno relacionado à matemática a desgrafia que é a comunicação propriamente dita em termos de registro a deslalia a dislexia são os transtornos distúrbios ou disfunções que nós temos acomete cerca de 8 a 10% dos estudantes hoje de forma geral e a grande maioria da situação que nós temos em termos de problemas de aprendizagem são as dificuldades ocasionadas na grande maior parte por problemas emocionais estruturais sociais políticos econômicos políticos e econômicos que não permitem e são a causa muitas vezes dessa dificuldade de aprendizagem que acomete cerca de 80% dos estudantes que apresentam alguma limitação para o aprender para o aprender essas considerações emocionais dessa questão desse patamar da dificuldade de aprendizagem vem dos relacionamentos conturbados em termos de criação dos contextos familiares que essa criança está inserida das perspectivas culturais que essa criança está inserida que chegam na escola e que promovem em seus diversos contextos a limitação para o aprender a limitação para o socializar a limitação para o evoluir da forma digamos assim ideal que a gente espera que toda criança se desenvolva e administre essas situações conflituosas que tem em todos os contextos que a gente vive desde quando nasceu a respeito do transtorno do espectro autista este ano eu tenho cinco autistas trabalham com cinco autistas um em cada turma três deles tem tutores eles tem tutores que acompanham eles em todo o processo de aprendizagem dois deles não tem porque eles tem o transtorno do espectro autista diagnosticado mas eles são leves e autônomos eles são autônomos inclusive se comunicam muitas vezes até imperceptível você diz que não tem não se manifesta de forma tão expressiva como os tutoriados né e nessa perspectiva eles apresentam uma alta um alto potencial inteligente um alto potencial de interação e mesmo quando você pensa que ele não está prestando atenção ele capta absolutamente tudo o que você está falando eles se comunicam duas perguntas uma pergunta quando você se dirige a ele e ele manifesta aquilo que ele conhece aquilo que ele sabe aquilo que ele captou aquilo que ele identificou você vê naquelas poucas palavras que ele diz o retorno que ele dá do mundo que ele observa que está ao redor dele e que constitui o seu mundo particular né porque dadas as pesquisas científicas da condição genética e constituição cerebral que ele tem em sua particularidade cada um no seu diagnóstico ele traz a sua visão particular de mundo na constituição do seu mundo né e estudando essas condições cerebrais que nós temos as últimas pesquisas nos indicam que a digamos assim a impulsividade elétrica cerebral né as conexões as sinapses cerebrais dos cérebros diagnosticados com autismo estão direcionados para o sistema límbico sistema límbico fica abaixo do córtex e é responsável pela administração das condutas emocionais então nós temos ali a perspectiva direta da de uma distinção de comportamento eletro sináptico digamos assim cerebral dos autistas que faz referência a como que ele responde emocionalmente as interações vividas no meio que ele está desde até mesmo antes de nascer porque a partir da 24ª semana de gestação o sistema o sistema auditivo né do bebê já consegue captar todos os sons que ele tem que ele está inserido no meio no ventre materno Cristiane então Guilherme eu estava pensando assim um pouquinho mais no contexto do que significa o que os espíritos como o irmão Grimm tem nos trazido como isso realmente você trazendo o histórico e a gente verificando que não faz muito tempo né que o contexto era um da dessa reencarnação e o irmão Grimm traz questões né que vão nos colocar numa outra lógica em relação a isso eu pensei na proposta pedagógica espírita da SBE dos espíritos né que nos orientam o quanto é forte inclusive o irmão Leocádio trazendo toda uma ideia de uma reconstrução dessa ideia da reencarnação que está no cerne dessa pedagogia penso assim nessa ideia da vida como escola essa construção ela alinhava todas as metáforas que os espíritos nos trazem eles nos levam a uma outra perspectiva muito forte é muito chega até nós isso né é impossível pelo menos pensando em mim mesmo assim o quanto eu aprendi com com eles né com toda essa a pensar diferente e eu acho isso tem tudo a ver com a reencarnação porque daí você vai fazendo auto reflexão auto observação da sua própria trajetória e vai percebendo que existe uma lógica né do causa e efeito e você vai fazendo uma leitura intuitiva né você não chega a ter os dados anteriores a você mas você percebe né desde a tua missão os fatos as pessoas que você encontra que tudo tem sentido né tudo tem sentido onde você está então eu acho isso muito forte assim é uma sacada dos espíritos né de nos fazerem assim acolher toda uma lógica para a gente entender e eu acho que isso é um salto mesmo né da importância que do que está vinculado os desdobramentos do entendimento da reencarnação o que que você acha Guilherme professor Guilherme desculpe você está sem som tinha desligado o microfone então Cris eu acho que é um pouco por aí sim a gente vê o esforço do irmão Grimm o esforço que ele fazia porque ele trazia uma mensagem nova e ao mesmo tempo ele tinha que trazer as bases do entendimento para essa mensagem porque a gente não tinha prontidão pela mentalidade que a gente estava para entender o conteúdo deles então eles tinham que fazer um trabalho duplo os espíritos o irmão Grimm fazia um trabalho duplo ele denunciar conteúdos e a forma de anunciação também a maneira como ele trazia esses conteúdos ele teve que trabalhar uma lógica por isso que ele levantou transdisciplinaridade complexidade porque sem isso a gente não conseguiria entender o próprio como ele sempre iniciava as aulas dele falando que estava se trazendo uma visão crítica sobre o processo mediúnico a gente não iria conseguir fazer esse entendimento sem que ele fizesse essa mudança de mentalidade conosco e acho que como você bem mencionou passou e eles tiveram que fazer esse exercício para também a gente entender reinterpretar a reencarnação eu acho que a reencarnação sem a gente se a gente não observar pela ótica do que eles trouxeram de novidades e vejam coisas que estavam presentes na nossa cultura eles não não trouxeram coisas adiantadas ou não criaram conteúdo novo eles simplesmente conseguiram revelar para nós alguns conteúdos que estavam aí escanteados ou por conta da nossa ideologia às vezes acadêmica muito fechada eles conteúdos que ficaram por algum momento sem expressão eles conseguiram de alguma forma recuperar isso para nós trabalhar conosco dentro da lógica espiritual e aí mudou totalmente aí o entendimento sobre reencarnação muda completamente que aí é o que a gente vai tentar fazer nos próximos encontros abordar cada um uma dessas algumas desses conceitos irmão Grimm junto com a reencarnação inclusive eu tinha pensado em trabalhar um dos encontros ligado a essa metáfora de escola da vida a vida como uma escola e a própria reencarnação atenderia a esse propósito mas é bem por aí Obrigada Obrigado Mais alguma questão? Novamente Cristiane Eu vou aproveitar a teoria da evolução de Darwin ela foi ela conquistou também naquele momento para não sei se foi exatamente na mesma época também para ter uma uma sequência assim ajudou Kardec nessa relação? Eu acho se eu não me engano o livro das o surgimento das espécies a origem das espécies é publicado no mesmo ano que o livro dos espíritos acho que é 1858 se eu não me engano mas o Kardec já usava o termo evolução mas ainda era um termo muito vinculado à antropologia que teve até um viés depois o Kardec tentou demais fazer uma classificação dos espíritos baseados em evolução ele fez dez dentro da taxonomia dele ele criou dez classificações para inserir os espíritos mas com certeza em termos de mentalidade sim porque essa ideia que você trabalha de evolução como adaptação ela é uma ideia que é bem presente do trabalho do Darwin então de alguma forma pelo menos em mentalidade inspirou e você não pode esquecer que o Darwin escreveu publicou no mesmo período que o Alfred Russel Wallace que estava publicando as mesmas ideias mas ele acabou cedendo material para o Darwin que Darwin se tornasse o pioneiro nessa nessa propagação da origem das espécies e o Alfred Russel Wallace era espírita espírita não espiritualista mas ele já também tinha um entendimento diferenciado nessa questão evolucionária então com certeza o conceito de evolução que eles trouxeram passou a ajudar bastante o entendimento do espiritismo é só porque me ocorreu porque a gente fez uma releitura da Gênese o ano passado com o professor Raul é impressionante dos estudos como que ele modificou aquilo porque tem tanta coisa tanto conhecimento fiquei pensando será que tinha grupos que ajudavam ele nesses estudos porque é muito importante o que dá para comparar bem o Kardec e o Darwin é um método de pesquisa empírico que depois do século XX trabalham outra epistemologia mas os dois colhiam com um rigor enorme o material que era da sua área o Darwin comparando cada modificação em pequenas espécies para verificar a evolução delas ao longo do tempo da mesma forma que o Kardec tinha um cuidado enorme que fazia classificação com as obras psicografadas que ele recebia os dois são bem herdeiros da ciência daquele período eles levaram um nível de excelência para construir as obras deles a propósito com licença é o livro dos estudos do Kardec de 1857 a origem das espécies do Darwin é de 1859 obrigado então são dois anos de diferença Diogo professor na perspectiva da reencarnação ser escola que promove processo de aprendizagem com base nos seus estudos e na experiência que o senhor está dividindo aqui conosco a integração de que forma que a integração entre ciência filosofia e religião nos promove o constante evoluir do processo do aprender numa perspectiva geral universal acho que é um tema para o encontro que a gente vai fazer mas adiantando ele é tão fundamental que o Irmão Brin coloca esse processo da união de ciência filosofia e religião ele tem um termo o Rui me ajuda é racionalmente necessário qual que é o tema matemático para isso? cogência ele fala que ele é cogente é algo que é racionalmente necessário a integração entre ciência filosofia e religião então com certeza isso como eu falei se o americano lá está estudando as vidas passadas e de repente começa a entender a reencarnação mas a gente vê que não há um aprofundamento é porque há uma falta da junção com a filosofia e com a religião enquanto ela traz sentido e significado para a vida mas eu acho que a gente vai ter um encontro só para trabalhar sobre isso de uma maneira um pouco mais mais demorada obrigado imagine obrigado vou fazer um comentário vejam eu estava ouvindo as explicações sobre o autismo mas eu lembrei de todas as outras questões também relevantes à saúde à saúde mental saúde física mas que ao mesmo tempo em que a humanidade enfrentou esses desafios a ciência o conhecimento humano veio ao encontro dessas expectativas e necessidades e apresentou soluções veja quantas pessoas tinham problemas de poliomielite antes da vacina então reencarnavam e tinham esse problema sabe-se lá qual é a causa se é reencarnatória ou não como disse o Guilherme nós não temos como afirmar categoricamente uma coisa ou outra a não ser em casos muito específicos que os próprios espíritos nos explicavam mas isso era muito específico era uma exceção aí vem o desenvolvimento da vacina e as crianças passaram a ser vacinadas regularmente e reduziu quase a zero os problemas de poliomielite e assim foi para varicela sarampo qualquer luxo então ao mesmo tempo em que nós temos os desafios a humanidade sempre tem as soluções às vezes pode demorar um pouco mais mas nós sempre vamos adiante mais alguém? gostaria de comentar alguma coisa fazer alguma pergunta vamos comer pinhão ainda tem pinhão? eu tenho um pouco aqui bom normalmente a gente programa para ir até as 17h30 que são meia hora de perguntas e colocações como o Guilherme disse nós teremos nove encontros sobre reencarnação teremos muito tema para reflexão discussão e o Guilherme vai mandar essa semana a programação que inclusive ele me convidou para uma participação não sei exatamente em que data isso vai acontecer também tem outras pessoas que ele está convidando justamente para ter abordagens diferenciadas e com certeza complementares e que vai tornar os nossos encontros mais interessantes então se ninguém mais tem nenhuma colocação Guilherme pode fazer as suas considerações finais e nós acertamos então agradecer a presença de vocês a participação e sábado que vem já estamos juntos novamente eu vou combinar não sei se eu tenho que falar com o Rui eu talvez a única data que não me seja possível estar aqui seria dia 20 então daqui duas semanas mas aí a gente organiza com certeza alguém vai estar aqui para poder dar conta do conteúdo mas sábado que vem com certeza estaremos juntos aqui então quero agradecer a presença e é isso um abraço a todos boa tarde a todos muito boa aula muito obrigado obrigado obrigado